Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Hoje a gente vai falar sobre cidadania financeira. E para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no sistema financeiro, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Agora vamos para o episódio? Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre cidadania financeira porque semana passada o Banco Central lançou a segunda edição do relatório dele. A primeira foi lá em 2018. Eles atualizaram as informações. Trouxeram já análises incluindo o contexto da pandemia, aceleração de digitalização, já falando de inovações como o PIX. Então o relatório aborda esses movimentos mais longos que já eram tendência antes de 2020. E aí especificamente a relação entre as inovações que o Banco Central está promovendo, como o PIX, e cidadania financeira. As outras inovações não têm resultados ainda. O Open Bank ainda está sendo implementado, o Sandbox também só começou recentemente. O PIX tem resultado. Comemorou um ano agora com bastante coisa para falar. O que a gente encontrou? O que o Banco Central mostrou dessa relação entre PIX e inclusão financeira? E o que ele está falando sobre essas inovações que ainda estão engatinhando? O PIX é uma revolução, né? Quando você olha a ideia de digitalização de meios de pagamento, o PIX é talvez um dos maiores exemplos mundiais. Ele obviamente tem determinadas categorias que estão avançando mais lentamente. Idosos. O parcial da população que é mais idosa tem tido uma atração ao PIX um pouco menor. E você vê isso um pouco pela proporção das puridades, né? De quem registrou ou não registrou uma chave PIX até março de 2021. O relatório quebra isso por faixa de idade. Em alguma medida, a população de renda baixa também tem uma baixa adesão. Mas o que você vê é que o PIX meio que revoluciona o meio de pagamentos eletrônicos. Porque você vê um percentual enorme de pessoas, um número absoluto gigantesco. 17 milhões de pessoas que não usavam o PIX fizeram operações de PIX. É enorme essa proporção. Embora você tenha essas categorias, né? O parcela mais idosa, o parcela de renda mais baixa, que usa um pouco menos. Você vê, sim, que tem uma quantidade que não é nada desprezível de brasileiros que passaram a utilizar o PIX como meio de pagamento digital. Então, ele é um indício muito forte. É óbvio que você vê isso também a partir da própria noção entre o PIX e o auxílio emergencial. Tiveram os cruzamentos que foram muito relevantes, né? Mais de 28 milhões de beneficiários já tinham registrado a chave PIX. Mais de 20 milhões já tinham recebido o PIX. E óbvio que você vê, assim, os argalos justamente nesse perfil também. Como eu falei antes, né? Você tem uma menor inclusão por parte da população de renda mais baixa. Mas, ainda assim, o número é muito relevante. Não é algo a ser desprezível. É impressionante. Você vê em outras áreas um crescimento até interessante, mas em menor medida do que foi a revolução do PIX. Nas próprias fintechs de crédito, você começa a ver, assim, o maior crescimento do número de pessoas físicas, né? Nas ECPs, finalmente se tornaram relevantes aí como credores ou como investidores. Nesse novo modelo de fintech, né? Que é regulada pelo Banco Central. Embora você ainda tenha o maior número de pessoas jurídicas. O P-Banking, a gente está olhando para o futuro. Em alguma medida, você já tem o objetivo, que já está previsto, inclusive, na resolução conjunta, né? De que saiu em 2020 que o P-Banking está associado à promoção de cidadania financeira. E ele trabalha um pouco como é que isso vai acontecer. A gente já falou isso várias vezes aqui no canal. De um lado, você vê uma questão de customização de tarifas mais baratas. Provavelmente, você vai ganhar uma maior acessibilidade a partir desses efeitos do P-Banking. Mas tem o outro lado, que a gente falou menos, que também é relevante, que é a parte de educação financeira, né? Você espera que produtos financeiros sejam criados a partir do P-Banking para poder endereçar esse ponto. Você vê aplicativos de comparação, você vê soluções que vão trabalhar com aconselhamento, educação financeira, planejamento financeiro, que, de alguma maneira, vai trabalhar gestão das finanças, tanto pessoais como das empresas, e pequenas e médias empresas em particular. e aí Legenda por Sônia Ruberti